Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, até dezembro deve ser injetado na economia brasileira cerca de R$ 158 bilhões com o pagamento do 13º salário aos R$ 84,7 milhões de trabalhadores por parte das empresas públicas e privadas. Em Guaxupé, parte da população já sabe o destino da renda extra. Então, o meu 13º todo ano já é programado já para mim pagar os meus impostos, né, imposto de casa, imposto dos meus veículos que eu tenho. Guardar e pagar o IPVA e os documentos do carro do ano que vem. Pretendo pagar as contas que a gente vem acumulando o ano inteiro e aproveitar mais o Natal, gastar, né, que a gente sempre fica pagando conta, aproveitar mais o dinheiro para comprar bastante presente. Para aproveitar da melhor forma o 13º salário, recomendações devem ser seguidas. Olha, o 13º deve ser considerado pelas pessoas como uma renda extra, portanto, fora do seu orçamento do mês a mês. Você não deve pensá-lo e colocar ele como uma renda corrente para salvar as despesas tanto de créditos, de dívidas ou do dia a dia de consumo. É uma renda extra que deve ser destinada para despesas extras que estão presentes no final de ano, como festas no final de ano e despesas de começo de ano, mensalidades escolares, IPVA, IPTU. De acordo com o economista, o aumento da renda, a diminuição dos juros e a facilidade de compras no cartão de crédito são os principais motivos para o endividamento dos brasileiros, que ultrapassou 45% este ano. A estabilidade econômica, o aumento de salário, o aumento de renda que as pessoas sentiram e o aumento do crédito, principalmente. Esses três fatores estimularam as pessoas a consumirem e a consumirem produtos mais caros, como veículos e linha branca, geladeiras, televisores. Isso aumentou demais o endividamento das famílias nos últimos três ou quatro anos. Endividados e inadimplentes devem utilizar o 13º para renegociar dívidas. A primeira recomendação que a gente faz para os endividamentos é tentar uma renegociação de dívidas, ou com as lojas diretamente, ou com os bancos, quando for o caso, a troca de bancos até, fazer um teste com um banco e outro, provocar uma concorrência entre as instituições financeiras, no sentido de buscar alternativas mais baratas ou alongar um pouco o prazo para descomprimir esse processo. E aí, no caso de você reduzir o grau de endividamento, você pode usar o 13º, é recomendado sim. Você vai sacrificar um pouco as festas natalinas.